Salve, salve! Esse vídeo está sendo gravado dia 4 de julho de 2021. Meu nome é Rodrigo Fernando, mais conhecido como Coerente MC, artista local aqui da cidade de Paranaguá. Esse é o projeto Play, com essência rec, aprovado pelo edital Cultura na Rede, da Secultura de Paranaguá. Então, família, lembrando que também sou ser humano, como todos os artistas aqui da cidade, estão correndo atrás do sonho, então quero deixar um recado para vocês aqui, rapaziada. Nunca desista dos sonhos de vocês, certo? Se vocês têm o sonho de vocês, alimente mais, cada vez mais, insista. Não desista porque desistir é para os fracos, independente das frustrações, de quem não quer que você viva o teu sonho, quem tem que acreditar no teu sonho é você mesmo, certo? Se você não acreditar no teu sonho, esquece. Coloca Deus na frente e é isso, beleza? Nunca desista dos teus sonhos, pega a visão. Então, a música Play é o intuito de conscientizar, também como eu sempre faço em todas as minhas músicas, conscientizar a molecada da quebrada, a sair do crime ou de qualquer outro caminho errado, entendeu? Saber escolher com quem andar, tipo, se conscientizar de que muitas das vezes você tem que prestar atenção com quem andar, entendeu? E é isso que eu sempre tento passar nas minhas ideias aí, eu acredito que isso aí pode mudar a vida de muitas pessoas. Então, o que eu tento passar, né, para vocês é conscientização, então pega a visão desse som aí, tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Então, o metrô tá deita no travesseiro e aperto o play, muita coisa vai escutar, foi por você que agilizei, esse som foi feito pra mudar, ser precipitado e inveja a mudeção, o modo de pensar não foi o único que errei, o erro é só bem bem certeiro pra ensinar, as vezes pra te levantar, exemplo, me levantei, a questão nunca faz, é só senta aí e esperar, você não tem do que falar porque sou nem sempre o exemplo, eu lutei, eu sei que a droga eu pude usar, eu vacilei, fui abusar, me viciar, me afundei mesmo com família pra cuidar, tendo que trampar, sem ter que me atrasar, me arrependo, me atrasei, eu de dado básico, maninho, saiba com quem andar, se não é igual cachado e fruta, você vai apodrecer, não adianta nada, não mata, não rouba e nem trafica, se quem tá do teu lado é falso, ainda quer te demorrer, isso que é foda, mas o mundo é pequeno pra nós, agora na esquina a voz pra você entender, que a vida é uma escola e ela ensina a ser veloz, a gente nunca tá só, não sei se vai me compreender, o erro só vem bem certeiro pra ensinar, as vezes pra te levantar, exemplo, eu me levantei, a questão é nunca fazer, é só senta aí e esperar, seankar você não tem do que falar, porque sou Lu e sempre oré. Minha grana é grande espécie, preto dirige o jaguar Preto tem qualquer lugar, os puto nunca vão aceitar Os ricos com inveja da gente, as filhas lindas e lalá Faz para o posto contar, eu posso falar da tua vida Dizendo que vive, vejo e você só se identifica Fique calmo, sente, chora, sei que você se emociona Nós trabalha tanto, mano, mais do que fumamos Mais do que ninguém, nós somos melhor do que nós, é só Deus Que vem do bem dos efeitos, ama todos os seus Ele já prometeu um paraíso e muita paz Acredite, não é meme, mesmo que morto você viverá Não é que se sinto nada, as vezes sei que bate é bad Sei que as vezes nem escreve, mas é um teste de ser mais O que é foda, mas o mundo é pequeno pra nós Agora nós que dá pós, pra você entender Que a vida é uma escola e ela ensina a ser veloz A gente nunca tá sós, não sei se vai me compreender Eu sou bem bem certeiro pra ensinar As vezes pra te levantar, por exemplo, eu me levantei A questão é nunca fazer, só senta aí e espera Você não tem do que falar, porque sou eu e sempre orei Então meu truta deita no travesseiro e aperta o play Muita coisa vai escutar, foi por você que agilizei Esse som foi feito pra mudar seu pessimismo e inveja Mude seu modo de pensar, não fui o único que errei O erro só vem bem certeiro pra ensinar As vezes pra te levantar, exemplo, eu me levantei A questão é nunca fazer, só senta aí e espera Você não tem do que falar, porque sou eu e sempre orei Sempre lutei, eu sei que as drogas eu pudei usar Eu vacilei, fui abusar, me viciar, me afundei Mesmo com a família pra cuidar, tendo que trampar Sem ter que me atrasar, me arrependo, me atrasei Um ditado básico, maninho, saiba com quem andar Se não é igual cachado e fruta, você vai apodrecer Não adianta nada, não mata, não rouba e nem traficar Se quem tá do teu lado é falso, ainda quer te ver morrer Isso que é foda, mas o mundo é pequeno pra nós Agora nós que dá voz pra você entender Que a vida é o mais mole, é o mais mole